A primeira-ministra britânica, Theresa May, obteve uma vitória simbólica nesta quarta-feira ao conseguir que o parlamento de maioria pró-europeia se comprometesse a não paralisar nem atrasar o Brexit, desde que a Casa seja informada sobre os planos do governo nas negociações. O Brexit é como ficou conhecido o rompimento do Reino Unido com a União Europeia. Originalmente, o texto para votação era uma proposta trabalhista, exigindo que o parlamento possa fiscalizar os planos do governo antes que as negociações com Bruxelas comecem. Mas o governo apresentou uma emenda exigindo que o parlamento não atrase a ativação, prevista para março de 2017, do artigo 50 do Tratado Europeu de Lisboa, a notificação oficial da saída da União Europeia e do início de dois anos de negociações para fechar os detalhes da futura relação. O grande debate no Reino Unido é se é preciso conservar o acesso ao mercado único europeu ou dar prioridade ao controle de chegada de cidadãos da Europa, duas pretensões incompatíveis nos tratados europeus. E aí Obrigado.